Essa é forte, hein? Eu achei sem procurar, viciei só de provar No coração perdoei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Quem no amor de balada virando o amor da minha vida, quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Quem no amor de balada virando o amor da minha vida, quem diria? Que eu beijaria mesmo a boca do dia Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lixa Eu achei sem procurar, viciei só de provar No coração perdoei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Quem no amor de balada virando o amor da minha vida, quem diria? Quem beijou, 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 não beija mais Quem beijou, 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 não beija mais Quem no amor de balada virando o amor da minha vida, quem diria? Que eu beijaria mesmo a boca do dia Quem no amor de balada virando o amor da minha vida, quem diria? Que eu beijaria mesmo a boca do dia